A CIDADE NO BRASIL Vamos também conhecer uma guest house de uma catalã que trocou Barcelona pela maravilhosa luz de Lisboa e ainda conhecer uma loja muito irreverente bem perto da Gulbenkian e que promete pôr-nos a abraçar o mundo. Depois da abertura da sala de corte e do restaurante Alma, Margarida e Rui Sanches se oferecem à cidade de Lisboa, uma pizzeria que continua a elevar a alta fasquia do Príncipe Real. Ter uma pizzeria era um gosto nosso e uma vontade própria e com o negócio do Deli Deluxe, através de produtores italianos com quem nós todos os dias trabalhávamos e conhecíamos novos artigos, novas tendências, foi realmente algo que nos aproximou dessa vontade e que se juntou também às nossas inúmeras viagens à Itália e de acompanharmos as novas tendências das pizzarias em Itália, fez-nos ver que havia uma oportunidade de termos em Lisboa uma pizzaria diferente das que existem. O projeto, pensado em detalhe, respira a alma de viajante dos proprietários, que sela sempre com grande paixão e toque de midas tudo o que tocam. Esta experiência é uma viagem a uma pícola Itália em Lisboa e começa precisamente na nossa prossecaria, o bar que está à entrada, onde se pode gostar uns coquetéis de prosseco clássicos ou de assinatura, feitos por o nosso chefe de bar, o Nuno, e pode também conhecer os 80 vinhos italianos das várias regiões e micro-regiões vínicas de Itália. Na entrada do seu lado esquerdo tem a nossa esfrutaria, também com queijos e enchidos de denominação de origem protegida, indicação geográfica protegida das várias regiões ou de todas as regiões de Itália. O processo das pizzas é ancestral e inicia-se com a mestria de uma pré-fermentação e maturação orquestrada em três dias. 00 é uma pizzeria, tem várias hipóteses na carta, que são as entradas, que são as saladas e são as pizzas, em que dividimos em duas secções, as clássicas e as de assinatura. De facto o segredo está na massa e a nossa massa da 00 fizemos um trabalho de pesquisa e de estudo e incluso estivemos em Itália a aprender, a conhecer e a escolher com mestres da escola Pinta Pizzaiolos, onde escolhemos exatamente aquela massa que nós mais gostámos e que sentimos que era mais adaptada ao mercado português. De facto existem quatro formas de fazer direta e nós optámos pela polis, que é uma massa indireta que tem os seus segredos. Confeccionada com três farinhas, a 00, a moída à pedra e a semolina, a massa destas pizzas é já considerada um grande tesouro. O segredo com certeza é que não lhe vou contar, mas vou lhe dizer que existe um processo e é um processo feito em horas e tem várias fases. A primeira fase é uma massa, um empasto, como a Itália indicam, em que é feito, é efetuado e vai permanecer e repousar numa câmara a uma temperatura controlada de 21 graus durante 14 horas. Após essas 14 horas vai-se juntar a esse empasto, um novo empasto, e essa massa vai repousar novamente a uma temperatura controlada de 4 graus positivos, numa câmara específica, durante no mínimo 48 horas. O que acontece? Quando o cliente vem e consome a sua pizza, vai notar que ela é diferente. Porquê? Porque, na verdade, nós confeccionamos hoje uma massa de pizza e só passado no mínimo três dias é que o cliente vai degustar. Isso faz com que ela fique mais leve, mais digerível, mais crocante e muito mais saudável, porque em vez de ela estar a maturar dentro de nós, perdão-me a expressão, vai estar efetivamente a fazer esse trabalho de fermentação e de maturação fora e quando nós a consumimos vai-se tornar-se muito mais leve, muito mais agradável e, acima de tudo, saudável e digerível. O desafio eleva à nova pisaria da capital à qualidade a que o grupo Multifood sempre nos habituou. O maior desafio, francamente, é que o Zero Zero seja um local de destino pela boa experiência gastronómica que se possa ter aqui. Uma experiência assinada por dois italianos, o pizzaiolo Gianni Riondato e o jovem chefe Liborio Bonocore, que traz ao príncipe Real a sua vasta experiência de três estrelas Michelin. No coração da praça do príncipe Real, respira uma guest house que é um verdadeiro tesouro escondido na capital. Sónia Garcia trecou Barcelona pelos encantos de Lisboa para fazer acontecer uma morada que conta já com 26 quartos e suítes individualmente decorados no edifício do século XIX. As seis suítes com frescos restaurados têm uma vista idílica para as copas frondosas do jardim e respiram uma personalidade escolhida a dedo pela empreendedora catalã. Na certeza de que esta é uma experiência que elogia o carisma de um dos bairros mais desejados da capital, esta é uma experiência que fará do viajante um habitante local na cidade de Lisboa. De braço dada aos jardins da Gulbenkian, o número 88B da rua Marquês de Sá da Bandeira respira um projeto que elogia o planeta. A Under the Cover é uma loja de revistas e livros do mundo, uma ideia de dois jovens empreendedores, o português Luís Cunha e o lituano Arturas, Solides e Aúscars. Com a certeza de que não se pode julgar um livro pela capa, as paredes brancas respiram publicações internacionais, quase todas independentes e que elogiam várias cidades e temas do mundo. Uma nova morada na capital que partilha temas contemporâneos e que promete acompanhar a vibração cultural de uma das fundações mais emblemáticas da cidade de Lisboa. E é com o Programa Universal que esta semana a cidade na Ponta dos Dedos se despede desta emissão. Já sabe que tens nossas redes sociais e o nosso Instagram para continuar connosco todos os dias a seguir o melhor de Lisboa, Porto, Portugal e o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto